Então vejam que privacidade e segurança tem uma distância enorme, são duas coisas bastante diferentes. Por mais que você tenha seus sistemas seguros, é provável que você não tenha privacidade. A outra discussão importante que aparece, e o Sérgio mencionou vários aspectos disso na apresentação dele, é o balanceamento entre esse direito de privacidade que o indivíduo tem e os outros direitos e interesses que aparecem, particularmente o chamado interesse público, o interesse maior do Estado, que é muitas vezes utilizado para dizer que é necessário fazer a coleta, é necessário fazer a supervisão e controle. Como é que a gente vai fazer com que isso coexista de uma maneira harmoniosa? Como é que a gente vai conseguir entender quando é que este direito é prevalente sobre outros ou não? Essa discussão também precisa acontecer para a gente chegar à conclusão do que é que vai ser possível fazer em termos de privacidade. Voltando, já tentando provocar um pouquinho os grupos, se a gente pensar em segurança, a ideia da segurança é essa. Como você não pode simplesmente desenvolver um sistema de segurança, para te garantir segurança para qualquer coisa, que normalmente faça insegurança e definir uma política. E essa política, na realidade, se reflete num conjunto de ações, em que você define exatamente o que você quer proteger, de quem você quer proteger e como você vai proteger. Note isso, hoje, tem muito pouca relação com a discussão de privacidade. E essa ação, eu volto a dizer, é uma ação concreta de especialidade de conhecimento técnico. Mais adiante, eu vou voltar nesse ponto. Lembrem disso. Segurança, conhecimento técnico, ferramentas específicas, metodologias específicas, ações específicas. Privacidade, como eu disse, é algo muito mais intangível, muito mais difícil de resolver. Não dá para usar um mecanismo ou um protocolo qualquer, ou um sistema de segurança qualquer, para garantir privacidade. Ela antes precisa estar garantida de uma outra forma, na consciência das pessoas, no entendimento da própria sociedade e nas leis que essa sociedade tem. Então, esse é um desafio enorme que a gente tem pela frente. A discussão de privacidade provocada pela internet, eu acho que vai revolucionar muitos dos conceitos que a gente tem sobre os direitos das pessoas no mundo. E eu acho que isso é o que incomoda, nesse momento, a muitos governos. Leis, procedimentos de uma ampla compreensão do que é isso, é essencial para que eles possam, um dia, ter privacidade. Então, é uma coisa interessante. A gente pode até ter algum nível de segurança, e dificilmente vai ter algum nível de privacidade, se não houver uma ação muito maior que não só a do âmbito técnico. Por que eu acho que isso é muito complicado, e a gente está diante de um desafio gigantesco? Primeiro, porque você não define os direitos pela tecnologia. Ou a tecnologia não define os direitos. Não é a tecnologia que vai definir o que é a privacidade, não é a tecnologia que vai definir qual é a sua melhor forma de utilizar ou não a internet. Mas, a tecnologia está promovendo uma mudança enorme na direção de algo que a gente está chamando de sociedade da informação. E aí eu peguei três números, mais ou menos, recentes, que é uma outra forma de interpretar a quantidade de informação e de dados que existem na rede. Diz o seguinte, pelo volume de dados que hoje se tem armazenado e trafegando, nós teríamos alguma coisa como 8 gigabytes por habitante no planeta a preservar, se a gente fosse dividir isso para todo mundo. E a previsão para 2025, como está ali, é de algumas centenas de terabytes. Então, o problema vai crescer exponencialmente. Quanto mais esta tecnologia possibilitar acúmulo e uso da informação nesse ambiente, mais informação vai existir dentro desse ambiente, mais segurança, menos privacidade, pode acontecer. Como é que você alcança, então, esses objetivos de segurança e privacidade? Esse é o desafio. Eu acho que essa é a questão que está imposta hoje. E as respostas, como eu disse, não são simples. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente. Não é um trabalho só do ponto de vista técnico. E aí eu, aproveitando o comentário que o Serginho também fez, eu não acho que simplesmente escrever as leis vai resolver o problema. Se a consciência das pessoas, se as pessoas e a sociedade não aceitarem os princípios, as leis serão inócuas. A gente vai correr atrás de bandidos, só isso. Então, essa compreensão precisa existir. E eu acho que o fórum aqui hoje promove um debate muito, muito, muito importante e de uma forma que eu não vejo em outros locais. Por quê? A gente tem muita gente representando diferentes setores, diferentes visões e diferentes interesses. E a convergência dessas visões ou a discussão sobre os consensos e dissensos desses vários setores, desses vários fragmentos, é que vão nos ajudar a encontrar um caminho nessa direção. Então, vamos lá.